O Silmar falou o ponto crucial, relembrando o que nós tínhamos apontado aqui no começo da nossa conversa raísta, que é a questão da ausência de um programa próprio para o seguro agrícola, que é fundamental para os agricultores, considerando os cenários que já tivemos, especialmente no sul do país. Também a questão da sustentabilidade em relação ao que depende relacionado à concessão do cadastro ambiental rural. Como disse, foi reconhecido pela nossa Ana Paula, da Federação da Agricultura do Paraná, que há uma demora, inclusive, lá naquele estado, na concessão desse documento, que é fundamental para que tenha a garantia de que o financiamento é para um projeto sustentável de produção agrícola. Mas eu chamo a atenção também, e finalizando aqui o comentário, sobre dois aspectos. O aspecto político que envolve economia e finanças. A questão da taxa de juros, na verdade, o conjunto da taxa de juros cobrada nos programas que foram anunciados hoje, mantém-se as taxas dos níveis do ano passado, da safra passada. Mas o fato é que ele ganhou um destaque político à questão da taxa de juros. O presidente Lula foi o primeiro a falar muito mal do Banco Central e do seu presidente, que é escolhido e votado pelos senadores. Depois vieram todas as outras autoridades, Alckmin, ministro do Desenvolvimento Econômico. Agora o Banco Central virou a casa da Geni. Todo mundo bate. E, claro, com a inflação baixa, esse juro alto mantido até agora não se justifica razoavelmente. Os economistas divergem sobre esses aspectos. E o governo tem agora esse desafio. Como vai se comportar e como vai acontecer em relação às próximas reuniões do Comitê de Política Monetária. E o ministro Fávaro aproveitou para um discurso mais vigoroso ainda, dizendo ao Lula que liberasse ele, pelo menos por dois ou três dias, para voltar ao Senado, para instigar, para provocar e questionar o presidente do Banco Central sobre por que a manutenção dessas taxas de juros estão elevadas, considerando que o país está com uma inflação baixa e uma desaceleração da economia. Então, esse é um ponto. O outro ponto político também foi a palavra do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que não só lembrou das origens da agricultura de uma família de imigrantes libaneses lá em São Paulo, mas também o fato de ele ter se dirigido diretamente à frente parlamentar da agricultura, que é a maior bancada 320 parlamentares que integram nesta frente. Portanto, ela é decisiva na votação da reforma tributária. Segundo ele, fez a sinalização de um entendimento com a bancada, elogiou a atitude, o diálogo que tem mantido, e talvez seja por esse caminho de diálogo que possa a agricultura ser preservada numa reforma tributária que ainda é um ponto de interrogação para muitos setores da economia. Então, eu acho que esse Plano Safra serviu também para você colocar alguns pontos de esclarecimento e umas cobranças sobre o governo para agilidade em relação também, não só à questão do CAR, mas também ao preenchimento deste vazio que ficou em relação ao seguro agrícola. É isso, Raíssa. Ana Mélia, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente nesse dia tão importante e decisivo para o nosso setor e até a próxima. Até.